Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Hoje eu vou estar comentando a respeito do caso da moça da Vitória, que infelizmente foi assassinada ontem em um shopping no Rio de Janeiro. Vitória Melissa Mota, de 22 anos, morreu após ser assassinada com golpes de faca por um colega dela de curso. Esse jovem de 21 anos, o nome dele é Matheus, ele foi até o shopping onde a Vitória trabalhava. Ela estava em um momento ali de intervalo na praça de alimentação e então Matheus se aproxima e desfere contra ela diversos golpes de faca. O motivo dessa agressão que levou ao falecimento da jovem Vitória Melissa seria o fato de que o Matheus havia já se declarado para ela alguns dias antes da tragédia, o que motivou ele a comprar uma faca no shopping Plaza, onde a Vitória trabalhava e foi até onde ela estava e atingiu ela diversas vezes com essa faca. Havia muitas pessoas ali no momento, logo, rapidamente, socorristas foram até o local, tentaram reanimar a vítima, infelizmente não foi possível, ela já havia perdido muito sangue e ela faleceu ali mesmo. Tudo aconteceu ontem por volta da 1h da tarde no shopping Plaza, o maior shopping do Rio de Janeiro que fica em Niterói. A vítima, a Vitória Melissa, ela trabalhava no shopping e também fazia um curso de enfermagem que foi onde ela conheceu esse rapaz, o Matheus, que demonstrou estar interessado amorosamente pela vítima e a vítima não queria ter nenhum tipo de relação com ele. Esse vídeo que vocês estão vendo é do momento em que a Vitória é socorrida por algumas pessoas ali no local em que ela caiu na praça de alimentação. É claro que eu precisei borrar o vídeo por conta das regras das diretrizes do YouTube e o meu intuito com esse vídeo não é chocar ninguém, chamar a atenção. Esse é um conteúdo público que inclusive menores de idade podem ter acesso, então para não haver certas complicações eu precisei borrar a imagem. Esse rapaz, o Matheus, ele já foi preso no momento em que ele tirou a vida da colega dele de curso. Ele imediatamente já foi detido por policiais que estavam ali no local. Esse foi mais um vídeo aqui para o canal Thriller TV, não esqueçam de avaliar o vídeo, compartilhem se puderem, deixem também o seu comentário aqui abaixo e se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.